Sessões. Há uma diferença entre sessão e corte. Após um plano de corte, é possível ver o que foi sessionado e o que está atrás. Numa sessão, representa-se apenas a interseção entre o plano secante e o objeto. A determinação da sessão se dá por pertinência. Os pontos encontrados são levados para a vista contrária e se o polígono não estiver paralelo a um dos planos de projeção, a verdadeira grandeza poderá ser encontrada por mudança de plano ou rotação. No livro didático, uma pirâmide foi sessionada por um plano de topo. Por pertinência, determine os pontos dessa projeção na vista superior. Depois, efetue a rotação para que no lado direito seja determinada a verdadeira grandeza da sessão. No exercício seguinte, a estratégia de resolução é a mesma. Basta que o cone seja tratado como uma pirâmide de infinitos lados. Repare que essas arestas auxiliares estão sendo traçadas fora do plano de perfil. Depois, por pertinência mais uma vez, encontre uma oval na vista superior, resultado da interseção do plano de topo com o cone. Por fim, utilizando-se de rotação, determine a verdadeira grandeza dessa figura simétrica, que é uma elipse. As curvas cônicas podem ser obtidas da seguinte forma. Quando o cone é cortado por um plano horizontal, temos um círculo. Quando é cortado por um plano de topo, uma elipse. Se a sessão for paralela à geratriz, teremos uma parábola. Se cortar o duplo cone, teremos hipérboles. Elipses, parábolas e hipérboles devem ser traçadas com a curva francesa ou a mão livre. Bons estudos e até a próxima!